Boas pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Areldo Rosário, tenho 19 anos e vivo em Moçambique, um país que fica na África. E como vocês já viram pelo título do vídeo, estou aqui hoje para analisar convosco um vídeo que vocês próprios enviaram para mim acerca de um plano que envolvia Moçambique, Brasil e o Japão. E antes de continuarmos pessoal, vão logo deixando o like e se inscrevendo no canal. E aqui embaixo também estarão minhas redes sociais, me sigam. Agora vamos ver o vídeo aqui, lembrando que na medida que o vídeo vai avançando, eu vou pausando para dar algumas opiniões sobre algumas coisas que eu for achar assuntos relevantes. E é isso, vamos logo para o vídeo. Observe esse mapa. Ele mostra os pontos em que se concentram a maior quantidade de negócios firmados para a aquisição de grandes propriedades agrícolas no mundo. As manchas laranjas são as regiões onde mais terras foram vendidas para produção. E não é difícil perceber qual continente está na mira dos grandes investidores. África. Desde 2008, uma grande corrida pela obtenção de propriedades agrícolas vem acontecendo no hemisfério sul, particularmente na África subsaariana. Com a crise mundial de alimentos, que dobrou o preço de produtos básicos, a aquisição de áreas de cultivo para produção em grande escala vem seduzindo investidores de todo o mundo. Na África, essa demanda global ganhou forma no maior projeto agroindustrial do continente, batizado de ProSavana. O ProSavana, nesse caso, era o nome desse projeto, hein? Resultado de uma cooperação triangular entre Brasil, Moçambique e Japão, o ProSavana busca introduzir explorações agrícolas comerciais nesta área de Moçambique, conhecida como Corredor de Nakala. O projeto foi concebido em 2009, em reuniões privadas entre o ex-presidente Lula e o então primeiro-ministro japonês, Taro Asso. A ideia era reproduzir uma experiência lendária ocorrida no Brasil entre os anos 70 e 90, a ocupação agrícola do Mato Grosso, que transformou o Cerrado Brasileiro em um dos mais importantes polos de produção agrícola do mundo. Na época, engenheiros japoneses e o importante financiamento de Tóquio auxiliavam na criação do que viria a ser a principal zona de exportação de soja do planeta. Foi assim que se inspirou a cooperação triangular do ProSavana, um projeto com o objetivo de desenvolver o norte de Moçambique com tecnologias brasileiras, confiando às empresas japonesas a comercialização dos produtos. E esse projeto só tinha como objetivo desenvolver só o norte ou todo de Moçambique, porque, pelo que vocês me disseram, esse era um plano do Brasil, também como está aqui no título, de transformar Moçambique em Mato Grosso. E depois aqui no vídeo falou que era só na zona norte. Só para vocês verem aqui no começo, já dá para ver algumas coisas, algumas vantagens e também algumas desvantagens. Vamos assistir o vídeo para podermos dar opinião coesa e coerente. Principalmente nos mercados asiáticos. Coesa e coerente. Não é preciso dizer que a ideia animou o setor agrícola. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo em 2011, o presidente da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão expressava seu entusiasmo com o projeto, já que, abre aspas, Moçambique é um mato grosso no meio da África, com terra de graça, sem tanto impedimento ambiental e frete muito mais barato para a China. Talvez um dos melhores exemplos para entender o pró-savana esteja na cidade de Gurué, no norte do país. Entre 2012 e 2015, camponeses que viviam em pequenas comunidades rurais no distrito foram obrigados a sair de suas terras após um forte assédio governamental. Como recompensa, os agricultores receberam valores que giravam em torno de 6 mil meticais, o que equivale a aproximadamente 530 reais. Eu acho que esse valor também é muito baixo para que eles possam ter novo lugar para viver. É o primeiro ponto negativo aqui que eu vejo, mas vamos continuar. Sempre tem esses dois lados, né? Ainda que o corrido não tivesse envolvimento direto com o Pró-Savana, a importância de Gurué está na sua localização geográfica, também nas proximidades do corredor de Nakala. Certo. O local é estratégico. Uma ferrovia construída pela Vale do Rio Doce atravessa o continente, ligando a fronteira com o Malawi, no noroeste, ao porto de Nakala, na costa do país. Isso faz de Nakala um dos mais importantes corredores logísticos da África e ajuda a entender o interesse na região. Com as famílias desapropriadas em Gurué, o governo concedeu as terras para a AgroMoss, uma sociedade comercial que une grupos portugueses, brasileiros e moçambicanos. Desfechos como esse se replicam por Moçambique. Alguns anos antes da chegada da multinacional no povoado, o então ministro da Agricultura do país, José Pacheco, alimentava uma campanha para atrair investidores do exterior e desenvolver a agricultura local. Era nesse contexto que o Pró-Savana foi gestado, um programa que pretendia articular os interesses do governo moçambicano de aumentar a produtividade da região com a corrida dos investidores para a obtenção de terras a baixo custo no hemisfério sul. No entanto, uma inesperada reação fez com que os planos de desenvolvimento da região norte de Moçambique não saíssem como esperado. Agora vamos ver quais são os motivos. Atendos às movimentações que ocorriam no país, organizações moçambicanas e movimentos de camponeses passaram a se mobilizar contra a articulação transnacional que se apropriava do corredor de Nakala. Uma das ações foi a mobilização de uma caravana ao interior do Brasil, com o objetivo de entender o projeto de desenvolvimento agrícola feito 30 anos antes e que inspirava o plano de desenvolvimento do Pró-Savana. Vicente Adriano, da União Nacional de Camponeses, foi um dos que participou da expedição e ficou preocupado com o que viu. Neste todo o percurso que já percorremos até então, uns 10 quilômetros, não encontramos comunidade alguma, não encontramos famílias a produzir e não encontramos outras culturas. É um contraste apenas da carne, são milhares de hectares impossíveis daquilo de imensurado, é difícil medir isso. É tão impressionante, mas ao mesmo tempo preocupante com a questão do Pró-Savana que vai acontecer na região norte. No plano diretor do Pró-Savana, um documento elaborado pela GV Agro e por escritórios japoneses, as inquietações dos movimentos camponeses se confirmam. Nele se fala em empurrar os agricultores das práticas tradicionais de cultivo e de gestão das terras para práticas agrícolas intensivas, baseadas em sementes comerciais, insumos químicos e títulos fundiários privados. Com clareza das reais intenções do projeto, as mobilizações locais que se iniciaram em Moçambique e na Caravana para o Brasil foram ecoando pelo mundo. 23 organizações moçambicanas escreveram uma carta aberta para os governos japonês, brasileiro e de Moçambique, denunciando a ausência total de um debate público amplo, transparente e democrático sobre o tema. Denunciando a ausência total de um debate público amplo, transparente e democrático sobre o tema. Outras 40 organizações internacionais coassinaram o documento, engrossando o caldo de protestos contra o programa. 40. Pressionados e sob a sombra de um novo colonialismo agrário, os japoneses começaram a criar dúvidas sobre a pertinência do Pró-Savana. E do outro lado do mundo, os empresários brasileiros anunciaram que não estavam mais interessados em investir na região. Assim, o casamento entre as três nações, lançado oficialmente 10 anos antes, naufragou. O Pró-Savana havia sido congelado. Mas ainda que a paralisação tenha sido uma grande vitória para os camponeses, agricultores locais seguem atentos à especulação na região. A África detém cerca de um quarto da área propícia para a agricultura no mundo. E também as terras mais desvalorizadas. É verdade que boa parte do potencial agrícola do continente não é totalmente aproveitado. E cedo ou tarde, investimentos no aumento da produtividade vão chegar na região. Resta saber a quais interesses eles vão atender. Terminamos aqui o vídeo, pessoal. Primeiro só pelo vídeo, já dá para vermos que o projeto, sim, como eu já disse, tinha duas vertentes, como sempre. A parte boa e a parte ruim. E eu acho que isso aqui só poderia ser considerado neocolonialismo na medida em que todos os funcionários que estavam aí só fossem funcionários do Brasil e também do Japão. Eu acho que isso seria uma das formas uma das formas do de neocolonialismo. E devido a essa ideologia política socialista deu aí para perceber que foi isso que fez com que esse plano não fosse levado além porque até hoje vocês podem ver que recentemente no ano passado Moçambique assinou cinco acordos com a Rússia que é socialista, mas Brasil, não sei se na época do do Lula o Brasil era socialista ou não mas uma das coisas que fez com que esse projeto não progredisse foi a ideologia socialista. E se esse projeto envolvesse países como por exemplo China e Rússia eu acho que Moçambique teria aceite porque Moçambique também é um país de sistema político e econômico misto porém o Estado intervém bastante. A teoria é muito diferente do que acontece na prática na prática nossas ideologias a forma que se governa o país essa intervenção do Estado tende a ir mais pelo lado socialista e é bem notório claramente sim que Moçambique perdeu investimentos e perdeu também a oportunidade de progredir em quase todas as áreas principalmente na área econômica e também na área de desenvolvimento infraestrutural. Acho que você que está assistindo esse vídeo já deve saber que a agricultura também o comércio são uma das atividades que fazem com que a economia de um país cresça bastante e vocês sabem também que o Brasil monopoliza ou melhor é um dos que monopoliza essa área de produção agrária tem algumas produções que Brasil monopoliza e no que diz respeito também a produção de alimentos o Brasil é o segundo maior fornecedor e tende daqui a uns 5 7 anos sei lá chegar até no pódio deixando para trás os Estados Unidos da América e esse crescimento econômico que Moçambique poderia ter isso também para mim alavancaria primeiro a economia e consequentemente o custo de vida seria menos elevado em relação a atualmente como está e a evolução também seja infraestrutural o desenvolvimento no geral seria muito mais elevado do que agora Mato Cruz é um dos estados mais ricos do Brasil e claramente que isso aqui seria um projeto muito beneficiante para Moçambique e também para todos os envolvidos mas tem esse lado aí que para mim é o lado negativo e não se esqueça também de comentar aqui embaixo o que você acha disso e para mim também tem esse lado negativo que no meu ponto de vista sim eu não vejo com bons olhos se esse projeto tinha como objetivo implementar somente funcionários do Brasil e do Japão para que não seja esse neocolonialismo creio eu que deveria também ter funcionários seja funcionário normal com estatuto mais baixo até ter também chefes de cá de Moçambique porque se fosse totalmente do Japão e do Brasil eu acho que independentemente da situação isso aí seria neocolonialismo sim mas comenta aqui embaixo tudo vocês se concordam e se não concordam porque cá em Moçambique tem muita terra mesmo muita terra que não é produzida nada e acho que se esse projeto progredisse mais traria vários benefícios para Moçambique essa parte de terra que não é aproveitada seria mais aproveitada e de forma melhor essa foi minha opinião portanto comenta aqui embaixo o que você acha disso essa foi minha humilde e sincera opinião comenta aqui embaixo e não se esqueçam de partilhar o vídeo se inscrever também no canal até a próxima Aurelio do Rosário comenta aqui embaixo